Se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da hortelã para a saúde. A coloração chama muito a atenção e seu sabor singular contribui com destaque para diversas receitas. A hortelã é combinada com legumes, verduras e até mesmo suco de frutas. Além de ter grande representatividade nutricional. Os benefícios da hortelã podem ser desfrutados por todas as idades e as suas propriedades podem ser muito convenientes para o bem-estar. Veja-os agora mesmo. Melhora a digestão. Esse efeito positivo da hortelã é obtido devido aos seus antioxidantes e fitonutrientes presentes em suas folhas. Reduz náuseas. Esse benefício é demonstrado não só no consumo da folha de hortelã, mas também com pastilhas e outros produtos de sabor hortelã, que são degustados nessas ocasiões. Reduz dores nos mamilos. A hortelã é funcional para a redução de desconfortos e dores nos mamilos, consequência muito comum no período de armamentação. Combate a fadiga. O cheiro das folhas de hortelã desperta o funcionamento cerebral e a injeção pode apoiar a renovação energética, reduzindo o cansaço, ansiedade e desânimo. Combate acnes. O suco nas folhas de hortelã pode ser um excelente aliado para a limpeza de pele e ainda contribui com a redução de cravos e espinhas, melhorando a aparência da pele e a saúde dos tecidos. Previne o Alzheimer. De olho na qualidade dos exercícios mentais, as folhas de hortelã ainda podem estimular e melhorar a aptidão para memorizar se ingeridas regulamente. Auxilia na perda de peso. A hortelã pode fazer parte do cardápio da dieta, sem oferecer prejuízos e calorias, induzindo o uso da gordura corporal como fonte energética, reduzindo as medidas. De olho na saúde bucal, a hortelã pode garantir efeito anti-inflamatório e antibacteriano, os quais são importantes para a prevenção de infecções e condições como mau hálito, cáries e fatores mais graves. Reduz cólicas. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais podem tomar uma xícara de chá de hortelã, pois a planta pode aliviar e ainda reduz as náuseas e cólicas. Aumenta a imunidade. A hortelã é fonte de vitamina do complexo B, C, D e E, além de minerais como fósforo e cálcio, que são convenientes para aumentar a imunidade. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!